...cidades do país. Como você se sente, sabendo tanta gente? Eu, por exemplo, acompanhei aqui às oito e meia da manhã, já tinha um pessoal sentado na frente do portão, para serem os primeiros a conseguir ver vocês de pertinho. Como é que vocês se sentem como pessoa, não só como artista? Eu acho que o Léo usou bem a palavra responsabilidade, não é status. Nós não tomamos para nós os méritos que são da própria arte. Hoje, eu acho que existe um porquê das pessoas se movimentarem, e eu acho que esse porquê maior está relacionado com a emoção musical. Quando se escuta uma canção e depois se escuta novamente, e você passa a viver, e aquela canção faz parte da sua trilha sonora, é a trilha sonora da sua vida, ou então de uma parte dela. E isso movimenta as pessoas a cantarem ao vivo com você, que fisicamente representa essa canção. Já que a canção não se pode tocar, não se pode pegar, não se pode ver, só se pode sentir e ouvir. É uma responsabilidade. Nós nos consideramos instrumentos musicais com a responsabilidade de, com isso, passar uma energia boa, uma referência artística forte, e bons valores também. E tem como dizer, qual é a música do Vitor Léo, qual é a música principal? Talvez para vocês, assim, entre vocês, quando vocês conversam, há uma música, assim, essa é a música, até o momento? Não, não, não há. Eu acho que cada música do nosso trabalho teve o seu momento, e tem o seu momento especial, porque não dá para tocar todas de uma vez no rádio, embora muitas continuem tocando consecutivamente em diversas rádios do país. Nós passamos, nós tivemos o privilégio de passar nesses quatro anos pelas 27 capitais, pelas principais cidades. Foram 750 cidades diferentes em todas as 27 regiões do país. Isso nos deu uma ideia de que, embora as culturas sejam muito diferentes, existe um quê comum, que é Brasil. É uma casa só. As pessoas são felizes, mantêm a sua felicidade com emoção, e fazer parte disso, de alguma maneira, ainda que mínima, nos é um privilégio artístico e nos é também uma responsabilidade. Por isso é que eu acho que, tendo essa cadência, várias canções já entraram no repertório das pessoas, e para a gente são como filhas. Não existe uma... Cada uma tem a sua cor e a sua história. É assim que a gente vê. Nas arquibancadas, na pista, no espaço VIP, ou mesmo nas sacadas dos prédios e residências próximas a ser São Cristóvão, todos curtiram a seu jeito os sucessos da dupla. E as fãs que antes do show estavam ansiosas pelo grande momento, também puderam realizar o sonho de ver os ídolos de perto. Você já viu algum show dele? Não, é a primeira vez. Como é que você está te sentindo antes do show? Eu estou muito emocionada. Antes eu vi eles chegando, eu já estava chorando, a minha irmã disse, você é louca. Eu sou, realmente. Eu deixo, às vezes, até de fazer minhas coisas em casa, para eu poder estar olhando qualquer entrevista, qualquer matéria que tenha, sabe? E eu choro. Eu sou muito... Meu Deus, adoro, amo. E quanto ficou sabendo que eles viriam para Lajado? A primeira coisa que eu fiz foi tentar procurar onde é que estava o ingresso à venda, até tentei entrar no site, né? Para conhecê-los pessoalmente, infelizmente, não consegui, mas já consegui uma parte do meu sonho, que era estar assistindo o show. Noeli, tu é muito fã deles? Eu sou... Quem é que veio contigo aqui no show? A minha irmã e a minha cunhada. Mais uma outra irmã que está lá na frente. Mais uma cunhada que está lá na frente. Você é muito fã também? Muito. A música que tu mais gosta? Ah, é... Borboletas. E tu veio especialmente para o show? Especialmente para o show. Eu e meu filho, Enzo. É. E tu é muito fã deles há muito tempo? Como é que é? Muito. Acompanho eles desde o início da carreira. Vou em tudo que é lugar. Ontem fui em igrejinha, hoje vim para cá. E dia 18 tem em Porto Alegre também o show, com certeza vou também. Eu corro com eles, gosto muito. E eles já te conhecem, então? Conhecem. Conhecem, conheço o pessoal da produção, por isso que eu venho nos shows e tudo e acompanho. E tem os apetrejos aí de show? O DVD, o último deles, e as fotos que eu tirei no Universo Alegria o ano passado com eles, que eles agora vão autografar. Ah, que bacana, então. Bom show. Obrigada. Não importa a distância ou quanto tempo tiveram de esperar para ver os artistas, o que vale é ser feliz. Coleta sempre volta ao mim, o seu jardim sou eu. Sempre voltam ao mim, o seu jardim sou eu. Confira agora o comentário do jornalista Márcio Souza. O Jornal Informativo iniciou nesta semana uma série de matérias que leva o selo Estamos de Olho. A ideia é mostrar ações e promessas que já viraram novela na região. Hoje foi mostrada uma triste situação, a Casa do Morro de Cruzeiro do Sul. É só uma casa, poderiam dizer os mais práticos, mas para quem tem consciência histórica e crítica, é muito mais do que isto. A relevância é tamanha que o prédio está no brasão do município. Atualmente, conforme a matéria, são esperados R$ 400 mil do Governo Federal. Mas a contrapartida local que deve beirar os R$ 100 mil. É uma pena que tenha que ser mobilizado tamanho montante de recursos. O ideal era a manutenção preventiva durante todos os anos, fazendo com que o custo fosse bastante reduzido. Isto é falta de planejamento e de organização. Em consequência disto, muito dinheiro terá que ser gasto para deixar a casa em dia. E precisa porque é um dos símbolos da região. Além de possibilitar uma linda vista do nosso Vale do Taquari. Outras tantas obras e promessas estão sendo verificadas pela reportagem do Informativo. Portanto, não esqueça, nós estamos de olho. Volto amanhã. Até lá. A Prefeitura de Lajado ampliou o prazo para o pagamento com desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e de outros impostos municipais. Com isso, o pagamento das guias este ano deve iniciar somente na última semana de fevereiro. Este ano, os contribuintes lajadenses terão mais 30 dias para pagar o seu IPTU e demais impostos municipais com desconto. A medida foi autorizada pelo Prefeito e Exercício Seja Neisem, depois de ter sido constatado um atraso na elaboração das guias necessárias ao pagamento. Secretário da Fazenda, Juracir Rodrigues, o que muda no calendário de pagamentos este ano? Exatamente. Como houve alguns imprevistos, tanto é que as guias ainda não foram impressas, o vemos por bem em prorrogar o vencimento. O vencimento, que em anos anteriores era na última semana de janeiro, este ano passou para a última semana de fevereiro. Então, os contribuintes podem ficar tranquilos, que vai ser distribuído pelo correio e foi estendido este prazo para o pagamento. Ou seja, o contribuinte vai receber a guia na sua própria casa. Qual a data limite para que isso aconteça? Exatamente. Nós estabelecemos que até dia 20 de janeiro as guias devem estar sendo entregues pelos correios. E como o vencimento é só no final do mês de fevereiro, vai ficar bem tranquilo para que as pessoas façam o pagamento, obtendo desconto de 15%. Há outros descontos previstos também para quem pagar nas datas estipuladas pela Prefeitura. Quais são esses descontos? Exatamente. Como em anos anteriores, nós temos três vencimentos, vamos dizer assim. O primeiro, então, como é no final de fevereiro, com 15%. O segundo, no final de março, com 7,5%. E o terceiro, no final de abril, com 5% de desconto. E terá o mês de maio para solicitar o pagamento em cota única, ainda, porém, sem desconto, mas também sem acréscimo. Ou ainda solicitar o parcelamento dos tributos. E 2011, reserva mais novidades em relação ao IPTU ou são só essas novidades que o senhor acabou de nos colocar? Bom, eu queria anunciar aqui que não está bem, não tem o dia certo, mas deverá estar disponível, o máximo, na semana que vem, os boletos na internet também, que é uma novidade para 2011. Na internet, as guias podem ser impressas diretamente do site da Prefeitura, pelo endereço www.lajado-rs.com.br Agora, e fique por dentro das principais notícias do Jornal ou Informativo de amanhã, no versão impressa, direto da redação, com Márcio Souza. Boa noite, Carlos. Confira o que será destaque na edição do Jornal Informativo de amanhã. Municípios da região estão em alerta pela possível quebra de contrato com o governo do Estado. Saiba a decisão sobre a liberação ou proibição do uso de equipamentos náuticos na Lagoa da Garibaldi em Encantado. Comunidade de Travesseiros se une para conseguir o asfalto em desvio de pedágio. Das 38 cidades do Vale, 35 tiveram crescimento no PIB 2007-2008, representando um aumento de 10,3%. Jovem da região participa do seriado Invernadas, que será apresentado pelo SBT Porto Alegre. Começa amanhã a terceira edição do Rodeio Crioulo de Lagiado. Muitas atrações campeiras e artísticas esperam pelos tradicionalistas no Parque do Imigrante. Estas e outras informações você confere amanhã na edição do Jornal O Informativo. O versão impressa volta amanhã. Boa noite. Obrigado, Márcio. E o Informativo Notícias fica por aqui. Tenha uma boa noite. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Enquanto uns levam os filhos para a escola, no Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos. Colégio Madre Bárbara. Matrículas abertas. Agora também com a opção de turno integral com almoço. www.madrebarbara.com.br Lagetel Telecomunicações. Lagetel Telecomunicações. Há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada a vivo para lajeado com filial em gramado. Agente autorizado vivo empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lagetel Telecomunicações. Avenida Benjamin Constant. 1210 Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lagetel.com.br Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovare. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol da Câmara de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara.